Mundo Pet, oferecimento Centagro Hoje nós vamos falar sobre mais uma especialidade, vamos falar sobre a cardiologia. Vamos ajudar vocês aí de casa, os cuidadinhos com o coração do seu pet. Vou conversar com o Dr. Caio, vem comigo. Bom gente, eu estou aqui com o Dr. Caio, que ele é cardiologista. Caio, obrigado por participar aqui com a gente, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre o coraçãozinho do pet de vocês aí. Caio, o que você me fala sobre cardiologia? Os sinais, as principais doenças? Me conta um pouquinho mais aí sobre eles. Legal, obrigado por fazer parte desse bate-papo de vocês e falar um pouco mais dessa especialidade, né? Na cardiologia que vem crescendo bastante no Brasil. Então hoje, os animais, assim como os seres humanos, eles têm bastante doença cardíaca. Então não são só os seres humanos que têm doença cardíaca, os animais também têm. Então hoje em dia a gente precisa também dos diagnósticos, como nos seres humanos, para fazer nos animais. Fazer o acompanhamento, né? Exatamente. Então os animais também têm doença de válvula, igual aos seres humanos. Também tem doença de músculo, também tem arritmias. Então isso tudo precisa de um diagnóstico para um tratamento efetivo. E aí com isso você faz alguns exames aqui, a hora que o animalzinho chega para você, o que você, hoje em dia, o que a veterinária tem para a gente fazer esse diagnóstico? Isso, faz parte da avaliação cardiológica, né? Então o animal que vem aqui a gente passa por uma consulta de especialista, né? De cardiologista, clínica e com os exames, que são o ecocardiograma, o eletrocardiograma e a pressão arterial. E aí com isso a gente consegue ter todo esse diagnóstico, né? Da parte cardiovascular e ter, saber se o animal tem alguma alteração, se ele tem que tratar, se ele não tem, se o pessoal tem que acompanhar. Se ele tem que acompanhar. Exatamente. E além disso, o que o pessoal em casa pode observar e falar, nossa, pode ser que seja algum problema cardíaco aí? Bom, os principais sintomas de cardiopatia no cão e também no gato, né? São principalmente respiratórios. Então eles podem ter tosse, que é semelha com engasgo, às vezes o proprietário acha que é um engasgo, não é tosse. Mas é a tosse do cão mesmo, parece ser semelha com um engasgo, né? E pode ter cansaço fácil, então às vezes vai passear com o cachorrinho e ele começa, exatamente, tem um cansaço mais fácil, ele para no passeio, tem uma intolerância ao exercício. Pode ter cianose, que a linguinha fica mais escura, mais mosteada. Pode ter alguns casos mais graves, até desmaio. Caio, obrigada por participar aqui com a gente, viu? Dessas dicas aí que são valiosas. Eu que agradeço, é um prazer falar de cardiologia pra vocês. Obrigada. Bom, agora eu vou conversar com a proprietária Patrícia, dona da Penélope, e perguntar pra ela, o que que motivou ela a procurar um cardiologista? Vamos lá. Bom, eu tô aqui com a Patrícia e com a Penélope e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o caso dela. Patrícia, obrigado por participar aqui com a gente, viu? O que que aconteceu com a Penélope? O que que você observou e te trouxe até o cardiologista? Bom, a Penélope veio pra gente com quatro meses, né? Até então ela fazia o acompanhamento diário das vacinas, a rotina direitinho com o veterinário. Como todo cachorro tem que ter. Como todo cachorro tem uma rotina. Isso. E aí eu percebi que ela começou com uma tosse, principalmente à noite. À noite essa tosse piorava. Tossia. E era uma coisa assim, ao ponto da gente acordar. E eu percebi que essa tosse, ela foi assim, aumentando um pouquinho mais e eu levei na veterinária dela. Quando começou a avaliação, ela falou, Patrícia, a Penélope precisa de uma avaliação cardiológica urgente. Então eu vou entrar em contato com o Dr. Caio e a gente tenta pra amanhã. Aí foi quando eu fui de manhãzinha e ele já fez todos os exames. Aí foi diagnosticado que ela sofre da insuficiência cardíaca congestiva. Certo. Já entramos com a medicação. Na verdade, hoje ela toma quatro fórmulas por dia. E dessas quatro, duas ela toma de 12 em 12 horas. Entendi. E aí depois disso, a melhora foi? A melhora dela a gente já sentiu no primeiro mês. Teve que trocar ração também. Então assim, não foi só a medicação. Um conjunto de coisas. Mas foi um conjunto de coisas. Ela sempre gostava de dar uma voltinha na frente de casa. Então os passeios a gente teve que cortar. Sim. Porque pelo esforço físico, ela fica mais ofegante. Ela fica mais acelerada. E aí piorava. E aí piorava. É. E ela tem quantos anos? Ela vai completar 15 agora, dia 2 de setembro. Aí, tá vendo, gente? Mostrando pra vocês que passando com especialista, cuidando, fazendo prevenção, procurando a pessoa certa. Que a gente consegue ter uma melhora em casa, num cachorrinho que já tem um probleminha e realmente fazer os exames de forma preventiva. Eu sempre falo isso, tá? Bom, gente, então não perca um tempo. Se não está qualquer coisa em casa, procure um veterinário. Não esperem. Tá vendo que qualquer coisa rápida, ela está aqui hoje. Justamente por isso que foi o que a gente estava conversando antes da entrevista, tá bom? Patrícia, muito obrigada por participar aqui com a gente hoje. Fala tchau, gente. Olha lá pra eles. Fala? É. Bom, nossa dica de hoje é essa. Um beijo da Tia Lu e tchau. Mundo Pet. Oferecimento. Centagro.